E aí, galera, beleza? Tudo bem? Boa tarde. Bom, antes de eu falar aqui, né, eu vou compartilhar um pensamento. Eu cheguei aqui, a primeira vez que estou palestrando no DevOps Days, a primeira vez que eu venho no evento também, achei muito bacana. E eu vim falar de Code Review. E eu falei, quando eu vou chegar lá, todo mundo falando de negócios, falando de coisa técnica e tudo mais, eu quero me jogar para o Matininho para falar de Code Review, que é um tema totalmente voltado a pessoas. Mas aí eu vi a palestra do Juan, da Amanda e do Eduard, inclusive, também. Porque assim, no final das contas, tudo que a gente faz, por mais técnico que seja, por mais código que tenha, por mais vídeo, por mais o que for que você faz, sempre no final vai ter uma pessoa usando. Então, tudo que você faz, tudo que a gente faz, é para uma pessoa. Então, eu acho que isso é importante porque muitas vezes a gente pega algum termo, né, uma parada muito técnica que começa a falar e se perde em discussões técnicas eternas. e a gente ignora que, no final, quem está usando não está pensando se o buffer que você está usando na tua aplicação é de 32 ou 64 bits, tá ligado? Porque o porto é que, na tela, aquela imagem já está funcionando. Então, eu acho que Code Review, que eu vou mostrar para vocês, é um processo muito bacana de melhorar também a qualidade de código, tá? Mas vamos lá! Eu sou o Lucas, eu sou emissor do Junzaga Tech NextCode, uma empresa que a gente faz análises de documentos de detecção de fraude, principalmente para os temas financeiros. Fico lá em uma das minhas redes sociais, inclusive no Twitter, acho que vou pôr esses slides lá. Se eu não agendei o post para colocar os slides, eles vão estar lá depois que eu acabar. E aí, todas as outras redes sociais, quem quiser falar comigo, super gosto de responder a galera e se tiver que perguntar, pode perguntar. Inclusive tem o Telegram ali também. E bora lá! Eu vou só passar rapidinho aqui, eu faço parte de algumas comunidades, não sei se vocês conhecem todas elas, mas são comunidades muito bacanas. E eu organizo lá, não é para quem aqui do ABC? ABC Paulista? Aí galera, é nóis! É... Porque quem quer do ABC sabe, né? Tipo, eu moro em Santa Odessa, né? A gente vai ficar com isso daqui. É longe. Em São Paulo, 28 quilômetros. É muito longe. É... É... Ah, caramba! E a gente não tem muita comunidade de desenvolvimento lá. Então a gente criou um evento, que hoje é o maior evento lá da região. E os call for papers estão abertos, se vocês quiserem mandar, pode falar de qualquer coisa, tá? Então, técnico ou não técnico, a gente separa em trilhas. Então, quem quiser mandar lá o ABCDevelopers.org, quem quiser patrocinar também, agradeço muito. É... E vamos lá, para não perder muito. O que é um code review? Alguém aqui não sabe o que é uma PR? Um... Um... Dois... Três... Uma PR, uma PowerQuest. Imagina o seguinte. Você tem seu código na tua base de código, do repositório, Git, as vezes, o que for. É... E alguém vai lá e faz uma modificação desse código. Que é, pode ser você ou não. E aí, você quer mesclar as suas funções, as suas mudanças juntas. E você faz o quê? Pô, você não pode chegar no código do caso e falar assim, agora é o meu que tá aqui e pum, me joga. Você fala, ó... Tô pedindo para você aqui, jogar esse código aqui na tua base de produção. Isso é uma PowerQuest. Geralmente, o pessoal usa o GitLab, mas... GitLab... Putz... Quem usa Azure DevOps tem mais também, quem usa... Quem usa SVN. Ainda nem sei quais são as... Antigamente, a gente usava o Assembla. Muito antigamente. Mas... Quem usa também tem esse meio... Esses... Esses plataformas que você pode comentar. E isso é uma CodeReview. Uma CodeReview é ser um processo onde devs, não só devs, tá? Qualquer tipo de pessoa, inclusive, como o Eduardo falou, né? Hoje, as coisas são muito mais... É... Infraestrutura como código. Então, uma infraestrutura, basicamente, tá contida numa parte de código de repositório. Então, vale a pena uma PR, vale a pena uma CodeReview. Tanto é que PRs podem ser um grande problema, que nem o Eduardo mesmo falou. É... Então, são... É um processo onde você revisa o código da outra pessoa. Isso vale não só pra quem é iniciante, por exemplo, revisando... Pra quem é experiente revisando o código do iniciante. Vale vice-versa. Vale pros dois passos. Que é o que... Que é o grande problema. Todo mundo acha que... Porque você é experiente, porque você é um sênior, você deveria revisar o código de todo mundo que trabalha. Você e ninguém pode revisar o código que tem menos experiência, entendeu? É... Mas não é verdade. Todo mundo tem que revisar. Isso é um processo que todos podem fazer. É... E por que que a gente faz esse tipo de coisa, né? Não é só porque é legal, tem um nome bacana e tal. Ele ajuda você... Eita! Pensei em alguma coisa aqui. Ele ajuda você a garantir um melhor design de código, porque, por exemplo, por mais que você estude 55 anos numa linguagem, você nunca vai conseguir saber todos os processos, todos os design patterns, tudo as coisas que você poderia colocar. Tudo design de código, tudo design de infra que você pode colocar. Então, uma segunda olhada, um terceiro, uma terceira olhada, uma quarta, uma décima olhada, pode apontar coisas que você nunca viu. Inclusive... É... Justamente pra isso que a gente consegue dividir a code review, né? Garantir um código livre de bugs, pela mesma coisa, mesmo positivo. É... Livrar de edge case. Edge case é uma parada bem interessante, cara, porque... Edge case... Quem... Edge case são aqueles casos que é assim, tipo... É... Você fez a aplicação pra aceitar somente números, e fez os testes, e fez todos os tratamentos pra aceitar somente números, aí alguém vai lá e manda uma imagem, tá ligado? Tipo... Nada a ver, assim. Um negócio que... Totalmente fora da curva, que ninguém tava esperando, mas não é... Não chega a ser um problema, porque ninguém esperava, todo mundo fez os testes certinho, só que, tipo, não dá pra prever. E isso aí você só consegue pegar com experiência. Porque, puta, o cara teve 15 anos de experiência, ele viveu Edge 15 pra caramba. E aí... Não, não. Isso aqui pode acontecer, pode acontecer de tal forma, e você consegue ver edge cases, assim, numa segunda, terceira olhada, muito mais fácil. Compartilhar conhecimento com o time. Por quê? Porque, muitas vezes, acho que assim, isso é padrão, antes de continuar rolando, e vai rolar, porque é natural. Você ter um desenvolvedor, ou alguém que é muito mais experiente no time, e aí todo mundo olha praquele cara, praquela mulher, como se fosse o mentor de todo mundo. Então, todo conhecimento da empresa inteira tá naquele cara, ou naquela mulher. Então, tipo, todo mundo vai olhar pra essa pessoa e vai falar, não, você tem que responder tudo. E aí todo mundo vai lá e centraliza o conhecimento. Porque isso é ruim. Você já vai falar do fator caminhão? Você faz uma pergunta assim, no seu time mesmo. Se meu time... Quantas pessoas do meu time precisam ser atropeladas por um caminhão pra que meu processo pare. Certo? Se seu número for menor que dois, você tem um grande problema aí. Entendeu? Porque, né, significa que você tá centralizando o conhecimento. Então, a CodeReview ajuda você a distribuir o conhecimento do seu código, da sua base, pra outras pessoas do seu time, e outras pessoas fora do seu time também. E também, a distribuir responsabilidades. Por quê? Porque quando você coloca alguma coisa em produção, e dá pau, todo mundo olha pra você com aquela cara, né? E fala, ah, o problema é seu, né? Na verdade não, porque quem aprovou o código, quem deu a CodeReview nesse código, também tem culpa. Então, todo mundo vai ter que garantir que aquilo tá funcionando legal. Quanto mais pessoas fazem uma CodeReview, né, de uma parada, mais legal fica. Porque todo mundo vai ficar com tanto medo de quando o negócio de produção der errado, que todo mundo vai fazer tudo muito bem. Cara, peer pressure é a melhor coisa que existe. E como a gente faz uma boa CodeReview? Como é que, tipo, você como revisor de um código, faz uma boa CodeReview, tá? Primeiro passo de uma boa CodeReview. O que que acontece? Muitas vezes você pega um código, imagina que você tem um código lá, então tem uma PR aberta e faz x coisa. Você vai cair no código e vai comentar lá, você vai ler o código, putz, isso acontece, 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 tal, 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 aí já é. Isso aí tá feito meu review, aprovado, não aprovado, isso aí já é. A primeira coisa que você tem que fazer, cara, é construir um contexto. O que que é construir um contexto? Se você for do mesmo time, você já tá no contexto do time. Mas você precisa entender o porquê que aquele processo foi feito, porquê que aquele código foi feito, pra que que ele serve, como ele serve, como ele funciona, e como ele vai ser integrado no final em produção. Entendeu? Se você for de fora do time, é melhor ainda, porque você vai ter que construir um contexto sobre o time. Vamos supor, você é num time de, sei lá, usuários, de clientes, e a outra pessoa é do time de logística. CodeReview não é restrito a times, tá? Você pode abrir uma PR e outras pessoas de outros times podem revisar. Inclusive, é aconselhável isso. Ele vai ter que construir um contexto sobre o seu próprio time e saber como isso funciona em produção. Como o seu time de usuários vai fazer isso daqui, como o código que você tá colocando em produção vai funcionar. Pra que que ele serve? Qual que é o propósito disso? Depois disso, você vai ter os pontos relevantes. Vai discutir arquitetura de código em níveis mais altos. Você não vai se prender e dizer, ah, não, putz, essa variável aqui, ó, pode dar buffer overflow, não sei aonde. Não, não, mas aqui é melhor usar ponto e vírgula. Cara, arquitetura em nível mais alto. Tipo, discuta, não escova bit. Olha a arquitetura como nível maior, que são pontos relevantes. Olha a arquitetura em nível maior, vê se tudo se encaixa e vê se as coisas não vão dar errado. Tipo, como um contexto grande. Ed cases, como que pode não ter sido visto pela pessoa, porque é uma pessoa desenvolvendo, uma pessoa fazendo alguma coisa óbvia, que não vai cobrir todos os ed cases que você vai ver. Então, procure por casos que não foram cobertos, tá? Casos que podem dar erro. Cobertura de testes, no caso, que como o Luan mesmo falou, é muito importante você saber se os testes que foram escritos, se foram escritos, isso é um ponto também importante, saber se tem testes ou não, se não tiver provavelmente um código que poderia ir para a produção. Certo? Mas saber se as coberturas desses testes são boas, se tem casos que os testes cobrem, tem casos que os testes não cobrem. E lembrem-se que code coverage não significa que o teu código está totalmente coberto de erros. Entendeu? Então, tipo, 100% de code coverage não significa que você vai ter 100% de sucesso em produção. Legal? Isso vale para tudo, tá? Eu estou falando de código porque estou mais voltado para o mundo de dev, mas vale para qualquer coisa. Qualquer coisa que você coloca no Git, no repositório, vale isso que eu estou falando. Nomenclatura e estilo é uma coisa que você tem que discutir só se uma ferramenta automatizada não pegou. Por quê? Porque, cara, existem trilhões de ferramentas automatizadas que você integra com o CI e com o CD para fazer lint. Um bilhão de coisas. Então, tipo, você não precisa ficar discutindo se você tem que colocar ponto e virgula ali ou se não tem que colocar ponto e virgula ali. Você tem que ter um guideline e todo o time tem que seguir o guideline. E o time inteiro tem que ter feito o guideline também. Não pode ser um cara que fez o guideline e todo mundo tem que seguir o guideline do cara. O time inteiro tem que concordar com o guideline e todo mundo tem que seguir. Não seguiu, está errado. Então, você tem que prever isso, mas são casos que, assim, você não precisa entrar a fundo. Acontecendo um ponto e virgula aqui. Aí fica três horas de discussão sobre ponto e virgula. Não faz sentido. Aí você, visto tudo isso, está tudo certo, você dá um passo atrás. Você olha a definição da arquitetura como um todo e pergunta, cara, isso pode ter sido feito melhor? Isso aqui podia ter sido feito mais rápido? Isso aqui podia ter feito mais seguro? Podia ter sido feito mais simples? Certo? E aí você chega lá no cara e fala assim, ó, o teu código está uma bosta. Isso aí que você fala. Muito bom, nota zero. Entendeu? É sensacional. Dá o seu feedback. Mas não é assim. Aquela feedback é uma parada que pode deixar as pessoas... Você pode destruir um time inteiro dando um feedback errado, tá? Isso eu falo por experiência própria de um time que meio que, tipo, que eu trabalhei, que ele se dispersou completamente. A empresa perdeu, tipo, 25 funcionários em dois meses por conta de feedbacks errados. Então, tipo, isso é importante. Por que é importante? Porque pessoas são pessoas. Se pessoas fossem máquinas, seria muito mais fácil. Mas não é. Feedback pode deixar um desenvolvedor, um engenheiro muito mais... Se você, tipo, você dá um feedback errado, o cara pega uma bilha de você, cara. Fudeu. Vai demorar anos pra você conseguir tirar, tá? Vai ser complicado. Então, quais são os pontos legais de um feedback, cara? Você tem que... Você tem que encorajar colaboração e discussão. Como você encoraja colaboração e discussão? Você nunca chega pra um código e fala assim, Puta, isso aqui tá uma merda. Que discussão? Só se for treta, né? Que você tá encorajando ali. Discussão do tipo bom, tá ligado? Não é pra ficar batendo boca, né? Também que não faz sentido. Então, você tem que encorajar que as pessoas discutam, que debatam sobre aquele negócio. Fala assim, putz, isso aqui parece... Não é tão legal por conta disso, disso e disso. Será que tem um jeito melhor de fazer? Sempre termina com uma pergunta. Porque você convida alguém a responder. Não corrija você mesmo. Qual que é o caso do... Caso clássico da PR, né? Putz, esse aqui tá uma bosta, deixa o que eu faço. Aí vai lá, sobe uma comitizinha em cima. Pô, o cara que fez o código, a pessoa que fez o código original, isso não é bem ruim pra pessoa que fez o código. É bem ruim pra você. Porque você, tipo, tá tirando a responsabilidade da pessoa e colocando em cima de você. Se você corrigir o código você mesmo, você tá falando, pô, eu sei mais, isso aqui é meu. Tô assumindo. Você tem que dar um senso de ownership pra pessoa que fez. E você tem que falar assim, ó, corrige aqui. Não encosta a mão no código que você tá fazendo por review. Jamais. Tá? Deixa a pessoa corrigir. Encorajar ideias. E a ideia é que feedback é bom. Porque foi o que eu falei. Quando você ouve feedback... Ah, eu vou fazer um feedback. Cara, todo mundo pensa, Putz, o maluco vai falar merda pra cacete pra mim. Vai, não sei o que. Vou ficar três horas na sala ele falando... Cara, não é assim. Feedback é bom. Os bons e os ruins. Feedback ruim também é bom, cara. Sabe? Porque você entende o que tá dando errado. O que que você pode melhorar. Sabe? Tipo, uma crítica construtiva. Ó, porque feedback ruim é tipo você chegar, né? Sentar na frente assim e falar assim, ó. Tu é um bosta. Isso é feedback. Não é construtivo, né? Então, tipo, não dá pra você fazer esse tipo de coisa. Você tem que fazer sempre um feedback de forma que seja construtivo. Sempre pra cima, tá? É... Isso aqui é uma parada... Alguém já ouviu falar? Eu vou até passar aqui pra colocar de comunicação não violenta. Alguém já ouviu falar de CNV? Comunicação não violenta? Legal? Então, comunicação não violenta, ela frega que você tem que se comunicar de forma não violenta, né? Ó. É... Uma super... Memória ou não? É... Como é que funciona a comunicação não violenta, cara? Você... Nunca é imperativo. Você sempre tem que tentar entender e tem que ser sempre empático com outra pessoa. Inclusive, foi falado já em palestras anteriores. Acho que é do Luan que o Luan falou isso. Sobre empatia. Então, quanto mais legal você é com alguém, mais legal essa pessoa precisa de volta com você. Ou não. Tá? Mas aí é... Aí é o caso de pessoas são pessoas, né? É... Se você tá falando assim, putz, você olhou o código, por mais... O pior que esteja o código pra você, você fala, putz, ó cara, tá ótimo, mas dá pra fazer melhor. Vamos fazer dessa forma? Coloca assim, sabe? Tipo... Nunca ataque diretamente. Por quê? Porque código... Uma coisa que você escreveu é como se fosse um filho, sabe? Você vai tá lá, aí alguém vai lá e critica o teu código. Ah, fodeu. Aí, vixi. Quantas tretas a gente já teve lá. Inclusive, canais abertos da empresa sobre código, que não tinha ninguém falando sobre nada. Beleza. Então, evita esse tipo de discussão, sabe? Evita cair nesse tipo de treta. Não tem necessidade. Não vai construir nada pro seu time. E prefira, tipo, nós. A você. A culpa é sua. O seu código tá ruim. Não. Eu acho que a gente pode fazer melhor. Não. A nossa plataforma não é legal. Por quê? Porque vocês são um time. Sabe? Tipo, o time é todo mundo. Não é só o cara que fez o código. A culpa não é dele. Sabe? Tipo, não é só dele ou dela. A culpa é de todo mundo. Entendeu? Então, tem a... Isso é legal, inclusive, pra construir um senso de time, né? De equipe das pessoas. Então, é bacana fazer esse tipo de coisa. Isso aqui é um exemplo. Acho que não dá pra ler nada, né? Na... Na... Mas assim... É... Isso é uma PR real. De um repositório. Isso não é... Eu não lembro qual repositório que era. Mas é uma galera discutindo sobre uma mudança que tem aqui numa função. Né? Código JavaScript. Eu também não consigo entender nada do que tá escrito aqui. Mas assim... É exatamente o que tá... Vocês olham no Twitter depois nos slides. Isso é exatamente o que eu falei anteriormente. É... Sobre comunicação não violenta. Sobre feedback. Sobre código bom. Essas coisas. Legal? E quais são... Para você melhorar ainda mais o seu feedback. Deixar as coisas ainda mais legais. Você sempre tem que começar com fatos. Tá? Você chega e fala assim, ó... Isso não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Ah, não. Por que não vai funcionar? Confia em... Confia em mim. Nunca fala isso, cara. Confia em mim. Chega e fala assim, ó... Ah, não. Mas por que é? Confia. Não faz isso. Porque você não gera confiança na outra pessoa. É o oposto do que você tá falando, tá ligado? Então, tipo... Começa com um fato. Ah, putz, ó... Isso aqui não vai funcionar por tal coisa. E aí você vai... Óbvio, né? Você como uma pessoa... Você vai estar nessa teta. Você vai ser sempre criticado. Porque você vai falar, putz, de onde você tirou isso? Aí você pega a referência externa. Entendeu? Por que referência externa bacana? Porque você tira... É sempre uma questão de jogar a responsabilidade pra outra pessoa, né? Quando você tira a responsabilidade em cima de você... Falando assim, pô... Tem seis blogs aqui que falam disso. Aí você tá jogando a responsabilidade em cima dos seis blogs que você acabou de falar. Porque não é só você. É uma galera. Você tá falando que é um coletivo de pessoas aqui que tá falando que isso aqui é certo. Entendeu? Então referência externa é legal pra manter argumento. Inclusive, de volta, assim, é bem bacana também receber isso daí. Não seja imperativo. Ah, não. Faz isso. Faz isso. Mas você pode, por favor, fazer isso. Entendeu? Pode melhorar a tua coisa. Aí fala que não. Fala, não, mas então... Tudo bem, né? Se começar a se alongar demais, é legal chamar pra uma conversa e falar, então assim, tem tal coisa... Legal. Pra não se estender demais. O segredo é que nunca se estenda demais. Tá? É... Você tem que sempre convidar o autor pra uma discussão. Não uma discussão pra sair na porrada, óbvio. Mas é de que uma discussão... Saudável. Cara. Tudo bem que tem times que se comunicam de formas diferentes, então... O meu time, por exemplo, a gente fala mais palavras por minuto do que eu posso contar. Então, as discussões são fantásticas, são maravilhosas. A galera se xingando loucamente, mas tá todo mundo bem. Então tá beleza. E quais são os grandes problemas comuns de uma PR, né? Opa. Foi. Ali. Quando você tá revisando alguém, revisando um código de alguém, essa pessoa, por exemplo, pode ter sido um funcionário novo. Imagina que é um funcionário novo. Ele não conhece os padrões do time. Não cabe a você chegar pro cara e falar, não, você tem que conhecer, criticar o cara do padrão do cara. Fala, ó, tem um padrão aqui. A gente segue esse padrão. Olha aqui que seu código não tá seguindo o padrão. Isso é uma coisa que, assim, não é questionável. Entendeu? Você tem um padrão, tem que seguir o padrão. Tudo bem. Legal? Familiaridade com o processo de code review. Muita gente nunca fez code review na vida. Então, tipo, você não pode esperar que o cara vai falar, ah, putz, isso aqui é uma code review. Você tem que mostrar o processo e ver, falar como é que funciona. Tá? É... Você tem que... Falta de entendimento de negócio também. Um novo funcionário não vai saber como é que funciona a tua aplicação inteira. Então, você dá um tempo, sabe? Você tem que dar um tempo pra pessoa se acostumar com o seu negócio e, tipo, acostumar com a aplicação e acostumar com tudo que está acontecendo. Legal? Inclusive, dentro do próprio time, podem ter pessoas que não conhecem o negócio tão a fundo quanto você. Entendeu? Então, é uma questão legal pra você explicar porque, de novo, você libera o conhecimento pra galera em volta de você. Você distribui o conhecimento pelo time. Você pode ter... A pessoa pode ter pouco conhecimento técnico de duas formas. Você pode ser de um outro time, revisando um código de um time diferente do seu. Então, você tem pouco conhecimento técnico sobre aquele código, sobre aquela base. Ou você pode ser um novo programador, um novo engenheiro, que não tem o conhecimento técnico de verdade, sobre a linguagem, sobre as coisas. Então, nunca seja... A moral é, não seja cuzão. Resume todas essas frases aqui. E o ego, aí é onde eu queria chegar. Cara, vocês já viram... Tem uma... Não sei se vocês... Quem é que é JavaScript? Nossa. Alguns. Alguns. Beleza. O JavaScript tem um comitê técnico, que chama TC39, que é onde surgem as novas modificações da linguagem. Então, no GitHub, você pode fazer propostas e tal. E aí, recentemente, uma proposta aqui de campos privados, de uma classe, surgiu no JavaScript, lá no... Três anos atrás, surgiu essa proposta. Do 2016 pra cá, tem uma thread de, tipo, sei lá, 700 comentários de todo mundo xingando um chinês, porque ele sugeriu que a sintaxe fosse uma hashtag em pé de private, sabe? Alguma coisa desse tipo. E, cara, são, tipo, sei lá, 700 comentários de três anos, assim, ao longo, sem parar. Dos caras xingando chinês sem parar, cara, e pá, 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 sobre isso. Isso não é legal, porque... O que que aconteceu? A proposta é aprovada e qual que é o modificador? A hashtag. Então, tipo... Não é problema, tá ligado? Não importa você falar. Briga de ego não vai levar a lugar nenhum. Justamente por causa de, tipo, você tem que provar fatos. Entendeu? O que importa é você provar os fatos. É, gírias e piadas internas. Isso aqui é uma parada interessante, porque, assim, muitas equipes se comunicam de formas diferentes. Então, a gente coloca, às vezes, emoji pra falar alguma coisa legal. Ah, a gente põe aquele emojizinho do call me hand lá. Que é falar, não, tá tudo bem, pode seguir. Entendeu? Então, explicar isso é bacana, tá? Muitas vezes evitar algumas gírias que podem ser prejudiciais a quem tá entendendo agora. Entendeu? Isso é importante. São coisas que a gente não pensa, na verdade. E pressão externa. Cara, pressão externa é legal, porque, assim, todo mundo critica quando entra um código ruim, aí a pessoa fala assim, ah, porque precisava, tipo, a equipe de negócio tava lá, afobada, aí precisou entrar. Aí a gente não fala, não, mas que que é isso? Não, não pode ser. Cara, às vezes, você tem que deixar um código ruim passar pra poder mudar depois, porque você tá gerando mais valor entregando um código ruim, que vai ser melhorado em seguida, desde que você melhore o código em seguida, né? Não esqueça lá. do que você tentando discutir interminavelmente sobre o código que tá ruim e não entregando valor nenhum. Entendeu? Então, assim, no final, como eu falei, todo mundo que tá codando, que tá fazendo alguma coisa relacionada à tecnologia, tá fazendo pra uma pessoa. Então, pensem que no final tem pessoas sobre isso. E quem propõe também tem que ajudar, né? Não é só o lado que tá resolvendo a parada. Pouca explicação de descrição. Aquela famosa PR, mudanças. A gente pôr o lado, nossa, aqui é kit commit menos m, né? Changes. Tem um site que chama... What the commit? Um negócio aqui, são vários que geram umas mensagens aleatórias de commit muito boas, né? Fantástico. Isso aqui é uma PR lá do nosso campo, que a gente fez. Isso não é um exemplo de má PR, é um exemplo de uma PR que a gente considera boa. Existem templates pra isso. Então, você coloca... Sempre mantém esse mesmo modelo, o que essa PR faz, como ela faz, quando você vai fazer um teste, quais são os casos de aceitação. Porque o mais importante de você saber como testar é você saber quando tá certo. Então, tipo... Ah, isso aqui tem que fazer isso. Então, você vai lá e testa, entendeu? PR gigantesca. Ah, essa é fantástica também. Ô, corrigir essa PR lá pra mim. Files change. 453. Amigo, por mais que eu seja um burqueira muito, eu corrigir a sua PR, não vai dar, tá ligado? Tipo, eu não vou olhar 450. Muita gente faz isso só pra galera de code review dar só a Proof. Porque todo mundo vê se ele fala... Aí você dá uma Proof, tá ligado? Então, o que você faz nesse caso? Você divide a tua PR em várias PRzinhas menores. A cada interação que você tá fazendo da sua feature, você vai abrindo novas PRs e vai mesclando elas. Fica uma bosta, né? O branding, né? O branding do Git fica uma droga, mas é o branding do Git em seguida. Então, o que importa é você ter tipo assim... Dizem que tem uns artigos que falam que uma boa PR tem no máximo 12 arquivos alterados. 12, não sei por que 12, mas depende do tipo de arquivo. Mas 400 arquivos é muito, tá? Isso aí eu posso garantir de vocês. 100 arquivos já é muito, gente. E outros problemas com PR, cara. Não tem template. Tem o GitHub, acho que o GitLab também deixa. Algumas outras também. O DevOps eu acho que não. Você pode criar um template pra sua PR com placeholders. Se der tempo eu vou passar um demo pra vocês. Tenho 15 segundos pra passar essa demo. E não tem referências de outras PRs. Por exemplo... Ah, como a gente corrigiu naquele código anterior... Que código, amigo? Tipo, não tem... Você tem que referenciar as coisas. E nem tudo são flores. Acho que essa frase que a gente sempre fala, né? Que todo evento tem uma frase, né? Nem tudo são flores, né? Que é a famosa bala de meio. Não é bala de prato. Como é que você faz uma macudilho? Todo mundo vai te adorar na empresa se você seguir esses passos aqui, ó. Você não avalia o contexto. Você pula direto pra conclusão. Que significa, geralmente, não aprovar a PR com um negócio assim, ó. Mudar. Segundo caso. Não pede ajuda. Porque você sabe de tudo. Então, você não pode pedir ajuda pra ninguém. Cara, é um time, gente. É um time. Não precisa ter medo de pedir ajuda pra galera, entendeu? Comentar todas as... Tudo que as ferramentas de análise já identificou, você vai lá e comenta de novo. Tá tudo marcado. Você fala, não, é isso mesmo. Eu analisei aqui, ó. Até a mente tem um ponto e vírgula aqui. Não podia ter... Pô, a cara aí ele fala, né? Perder tempo discutindo a mesma coisa. Por exemplo, perder tempo discutindo questão de linting, de coisas de código. E o último, né? Se prenda a estilos. Ah, não. Porque ter o if tem que ter a chave na segunda linha. Ou na primeira linha. Ó, você colocou um espaço aqui depois do ponto e vírgula. Caramba, né? E quais são os programas de processo? Então, a pessoa designada... Tá acabando, viu, gente? É... A pessoa designada. O único cara que resolve é todas as PRs do time. Isso não é de distribuir conhecimento. Isso é você designar alguém pra falar que ele tá fazendo coach view. Isso não é coach view. E a PR da madrugada. Quem já teve que fazer plantão aqui, já conhece essa história. Tá lá. Três e meia da manhã. Erro na aplicação. Aí você vai lá e sobe o fixo, né? Tá lá na PR. Aí você tá sentado na cadeira. Você olha assim, pro cara do seu lado, pro cara do seu lado pra você. E você vai assim, ó. Aí vai lá e... Essa é a PR na madrugada. Não deixe isso acontecer, cara. Entendeu? E aí resolução de conflito. Resolução de conflito. Imagina esse perigo. Sempre vai dar treta. Sempre. Ideias diferentes. Você usa um meio termo. Sempre tenta achar um meio termo. Às vezes tem, às vezes não. Quando não tem um meio termo, quando as ideias são muito diferentes, você usa o princípio de quem se importa mais. Você pensa, numa escala de 1 a 10, quanto eu me importo disso? E a outra pessoa pensa nisso. É tipo um poker de scrunch, sabe? Você joga o número. Quem se importa mais, viu? É teu problema. Vai embora. Aí o caso 3. As duas pessoas se importam demais. Aí é a hora de sair na treta. Aí você sai na luna. Não é mais decisão de vocês. Aí você tem que chamar alguém externo para resolver essa questão. Finalmente do time. Aí fica muito legal. É fantástico. E o que a gente ganha com isso tudo, cara? A gente ganha melhorias estimativas. Tipo que você consegue estimar legal quando uma pessoa vai terminar. Porque você sabe como é que aquela pessoa coda, como aquela pessoa faz as reviews. Você também permite que o desenvolvedor disparaça. Por quê? Você está codando faz 5 dias no negócio. Você não sabe de onde você está. Para um pouco. Resolve uma perda. Vai para outro projeto. Faz outras coisas. Você consegue resolver problemas mais complexos. Se você para. É o famoso. Levanta e dá uma volta no prédio. Entendeu? Aí você volta com todas as soluções. Gera mentoria para no dados. Porque quando você entra com um funcionário. Isso é bem explicativo. Um funcionário novo entra. Você vai ter a explicação de tudo como funciona. Através de uma perda. Através de um código. E peer pressure. Peer pressure é legal. Todo mundo está fazendo code review. Se eu fizer errado. Eu vou ser o cara que fez errado. E nem o cara que quebra a build. O cara que quebra a build. Quando eu trabalhava tinha uma sirene. Quando quebrava a build e tocaram. Nunca mais quebrar a build depois desse jeito que tocou. Então tipo. Cara. Ninguém quer passar vergonha. Entendeu? Então todo mundo vai fazer o melhor possível. E aí. Aproveitando essa code review. Que estavam vocês fazendo a review dessa talk. Nesse linkzinha. E é isso aí que eu tinha pra falar pra vocês galera. Espero que vocês tenham gostado. Aplausos.